A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e vincula a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Nesse sentido, uma empresa em São Paulo foi condenada pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça por publicidade infantil indevida. Quem explica o caso é o repórter Rafael Porfírio. O caso chegou à justiça por meio do Ministério Público Estadual de São Paulo. A ação civil é contra a campanha publicitária promovida por uma empresa que oferecia relógios inspirados em personagens infantis para o consumidor que comprasse cinco pacotes de biscoitos e pagasse mais cinco reais. A defesa da empresa alegou que a campanha publicitária era dirigida aos pais e negou que se tratava de prática enganosa, abusiva e ilegal. Aqui no STJ, o ministro Humberto Martins considerou que a campanha publicitária seria venda casada que se aproveita da ingenuidade das crianças. Para outro ministro da segunda turma, Herman Benjamin, esse caso vai servir de referência para as campanhas publicitárias da indústria alimentícia.